Vamos agora de informações do setor policial, porque a gente fala de um estabelecimento comercial que foi furtado. Os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Desta vez, gente, uma comerciante do bairro Jardim Nova Americana, ela teve seu estabelecimento comercial arrombado e furtado. Eu conversei com a Valdirene Ferreira, que deu detalhes deste arrombamento que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Então, eles entraram, trouxeram ferro de alguma construção, iam arrombar a porta e entraram e fez o estrago. Tudo que puderam levar no tempo que eles tiveram aqui, eles levaram. O que foi levado aqui? Levou bebidas, isqueiro, levou o notebook, o que eles puderam catar de menos pequeno, eles levaram. Cigarro? Cigarro, isqueiro, bebida que pegou, bebida quente ali também levaram. E ninguém ouviu nada? Ninguém. Em seguidinha o rapaz veio, mas era horário que todo mundo já saia para trabalhar. Então, viram que estava aberto e falaram, o homem não vai estar uma hora dessa no estabelecimento, 4 horas da manhã. Aí foi que viram que estava arrombado. Foi na madrugada dessa segunda-feira? Exatamente. Na volta das 4 da manhã? Nas 4 da... mais ou menos nesse horário, a gente não sabe ao certo, né? Entrou pela porta da frente mesmo? Foi, foi, arrombou a porta da frente. Não chegou nem a quebrar a porta? Não, não, forçou com ferro, deixou até o ferro aqui, o ferro está ali, que ele forçou na entrada e levou. Deixou roupa, chinelo, deixou tudo aí. A senhora acredita que seja uma pessoa só ou mais de uma? Mais de uma, acredito. Pelo tanto de coisa que levou, né? Muitos produtos, a senhora estimou o valor de quantos de prejuízo aí? Ah, eu acredito que uns 200 reais. Uns 200 reais? Fora os trocos, o troco que estava lá na caixinha também que levaram. Quanto que tinha? 45 reais em um... A senhora, bom, essa pracinha que foi inaugurada recentemente, vocês estão no estabelecimento comercial aqui na frente da praça, né? Vocês estavam satisfeitos porque traria melhorias aqui para o bairro, mais movimento para vocês, aí já acontece isso. Exatamente, a felicidade durou pouco, porque eu estava toda animada, o movimento vai aumentar, né? E de repente acontece um negócio desse, de um lado. Um dia, acho que dois dias depois, um dia depois na realidade, né? É muito triste, muito deprimente. Você começa um comérciozinho com muito sacrifício para você poder juntar seu dinheirinho e alguém vem e leva. Desanima? Desanima muito, muito. E não tem o que fazer. Você vai atrás, você vai achar onde? Vai colocar a grade. Vamos pôr, já estamos fazendo orçamento. Mais dinheiro que vamos gastar, porque vamos ter que pôr a grade. Vocês chegaram a chamar a polícia? Chamamos, chamamos a polícia. Polícia veio? Veio, veio. Não demorou muito, mas veio. Polícia militar? Isso. Eles falaram que o que eles podiam fazer era vir, dar uma ronda para ver se encontrava um indivíduo e a gente fazer o boletim de ocorrência. A senhora registrou o boletim de ocorrência? O meu filho foi fazer. Foi. A senhora mora aqui no bairro mesmo? Moro, mora aqui no bairro mesmo. Vai continuar tentando, lutando? Opa, vou, vou parar não, vou desistir não, desiste nunca, jamais, né? Porque isso é mesmo para derrubar, se você parar eles vencem, então você não pode parar.